Quanto caminho andado Desde o primeiro poema Oh, quanto amor amassado Com a luz de alegria inteira Oh, quanto caminho andado Sereira Quanto perfeição ambiental Quanta distância de mim Quanto amor desesperado Quanto secreto jardim Ai, quanto caminho errado Sem fim Morro por ti, mas tu não vens Dentro de mim te chamo Mas tu não estás Mas tu não vês O que arranquei de mim Meu amor, tu não és Quem amo O que arranquei de mim Amém. Amém. Amém.